Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia de receita nova no canal e a receita de hoje vai ser com nigauri ou goiá ou nigagori ou pepino amargo são vários nomes para o mesmo vegetal é um vegetal típico do verão e é praticamente o símbolo de Okinawa esse pepino é muito popular por lá e a gente chama de pepino amargo, mas sem motivo ele é muito mais amargo do que o giló é um gosto, um paladar adquirido mesmo e ele é amargo não por ser venenoso mas porque ele contém uma grande quantidade de sais minerais como magnésio e como a gente está no verão e esse pepino pode ser encontrado com mais facilidade nas feiras livres e mercearias vou aproveitar e fazer uma receita bem rápida e simples com esse pepino anotem os ingredientes bom, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar o pepino, o nigauri e tirar o miolo que é essa esponja esbranquiçada aqui talvez vocês encontrem, quando vocês forem partir talvez encontrem sementes meio avermelhadas isso não é nenhum problema não senão que ele está começando a amadurecer o nigauri também, pelo que eu soube, é popular na Índia além do Japão e claro, na China talvez vocês encontrem uma variedade que ele é mais claro e com esses nódulos mais gorduchos existem variedades que são mais curtas e outras mais compridas são apenas variedades do mesmo vegetal bom, raspado limpo eu vou cortar o meu nigauri em pedaços em fatias eu não corto em fatias muito finas porque eu quero ter uma textura no prato vou cortar mais ou menos com um centímetro e meio de espessura claro que essa não é a única maneira de preparar esse vegetal em Okinawa eles preparam de diversas maneiras inclusive em saladas ou cortam em fatias finas fritam e fazem chips existe até suco de goiá eles misturam com suco de maçã, laranja e bebem e claro, tem um prato típico de Okinawa que é esse goiá refogado com tofu, por exemplo e é muito gostoso só uma ideia hoje em dia devem de existir até receitas com doces com goiá porque de uns 10 anos para cá ele ficou muito popular bom, aqui eu tenho minha carne de porco no caso um pedaço de pernil ele está meio congelado para facilitar o corte porque eu quero cortar bem fininho e a carne vai cortar da fina uma porque na cozinha japonesa a gente não usa facas raramente usa faca à mesa segundo porque mesmo uma carne mais rígida como no caso isso aqui é um pernil ele vai ficar macia e também porque cozinha rápido é muito mais fácil você encontrar carnes cortadas em fatias finas lá no Japão do que em peça ou bifes grandes acho que essa quantidade aqui está suficiente infelizmente parece que meu vizinho está fazendo obra está cerrando cerrando lajota aí acho que vai vazar no áudio essa quantidade de carne é mais que suficiente para duas pessoas eu diria que daria para pelo menos três eu corto a carne em pedacinhos que a gente chama de cutiçais ou seja pedacinhos que do cutiçais ou seja pedacinhos que caibam na boca para a gente comer sem ter que morder eu vou temperar essa carne com mais ou menos uma colher de sopa de saque só de leve e um pouquinho só de sal e eu deixo marinando por alguns minutinhos bom, vou ligar meu fogo meu fogo eu quero aquecer a frigideira hoje eu estou estreando uma frigideira que eu ganhei da dona margarida é da ilo coreana e como está escrito titânio suponho que seja de liga de titânio com revestimento de cerâmica eu nunca levo uma frigideira antiaderente ao fogo sem óleo e aqui a minha carne eu vou polvilhar com mais ou menos duas colheres de chá de amido de milho misturo a carne porque ela vai fazer uma capinha nessa carne e o curioso é que com isso ela fica não só mais suculenta mas macia também acho que minha frigideira está quente o suficiente eu adiciono a carne e dou uma refogada a carne já mudou de cor é só pegar um douradinho eu vou adicionar o meu goiá nigauri nigagori nigagori nigauri, nigagori ou pepino amargo eu deixo afogando se houver necessidade eu vou pegando água aos poucos até o pepino ficar macio mas não muito molengo com um pouquinho de crocância agora que meu nigauri está mais macio e douradinho eu vou temperar apenas com missô no caso eu estou usando um missô caseiro e o missô vai ser meio de agosto porque existem vários tipos de missô alguns são mais salgados os outros são mais menos salgados e como é uma pasta muito espessa eu vou dissolver um pouco de água só para ficar mais fluida e não ficar com pelotas de missô aqui no meu só vou deixar no fogo até o missô aquecer bem e levantar um cheirinho tostado vou dar uma provada para ver se ele está precisando de mais missô ele fica ligeiramente crocante tá muito mole eu acho que fica um um contato uma coisa interessante eu não vou deixar muito no fogo porque o missô tenta queimar com facilidade é só é só insecurity muito fica Aqui está meu goiato botanico no miso Itamia, ou seja, refogado de pepino amargo com porco, temperado com o miso. E aí, gostaram? Se gostaram, façam a receita, tirem foto, me marquem no Instagram e assinem o canal. Até a próxima!